Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o youtuber e apresentador Ralf Santos. Eu estou aqui para dar um recado exclusivo para todos os meus inscritos, fãs e assinantes do canal. Estou aqui para falar para vocês que o canal CHSO Entertainment passará por mudanças. É gente, é isso mesmo que você está escutando. O canal CHSO Entertainment passará por mudanças. Então eu agradeço a vocês pelos quase 30 mil visualizadores que assistem o meu canal todos os meses. É muito gratificante e eu só tenho a agradecer a você. Então se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sinos, dá a notificação para você não perder nenhum vídeo exclusivo que vai rolar aqui no canal dentro de alguns dias. Então é isso aí. Forte abraço a todos, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sinos para ajudar e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui!